No início do ano, o marketing lançou a campanha Manda Brasa, que é uma campanha que representa o time Brasil e nos conecta ao público que a gente tem a intenção de nos conectar cada vez mais, que é o público jovem. E aí veio a ideia, então, da gente reformular toda a ambientação da Areninha, trazer essa cara nova, trazer a campanha para dentro do espaço de treinamento delas. Foi uma boa surpresa a gente chegar no ginásio depois de uma competição, vindo ao Campeonato Brasileiro e encontrar o ginásio todo reformulado, com novas fotos das meninas, os resultados estão aí na parede. Desde quando eu tinha inaugurado já a foto antiga, eu fiquei super emocionada de poder ver realmente o título, a história, palpável parece, que uma partezinha do título está ali. Então, chegar hoje no CT, desde quando a gente chegou a ver tudo que a gente conquistou documentado, é incrível. Gente, nossa, ficou colorida, não é? A gente é uma honra, né? Eu achei que ficou bem mais iluminado o ginásio. Poder fazer parte disso e apresentar tantas coisas dentro do COBE aqui para o ginásio e para as próximas gerações é algo que significa bastante para a gente. Então, foi demais. Então, a gente entende que aí nessa corrida pré-Paris, pré-Mundial, que seria muito bacana a gente dar esse carinho para elas e dar esse respiro novo, essa cara nova e a gente sente que isso já vai fazer alguma diferença. Obrigado.